Da última vez que eles estiveram aqui, eu conversei com os cantores. Hoje eu estou com os atores de cinema, é isso mesmo? Olha aqui, com grandes atores de cinema, na verdade. Olha, rapaz, estamos lançando esse projeto aí. Um projeto bem diferente do que a galera tem acompanhado aí no mercado. A história de um filme junto com um show. Enfim, o show é trilha sonora desse filme. É só assistindo para ver o que a gente aprontou aí. Está bem bacana esse projeto. E vai ser lançado nos cinemas, enfim. E repertório novo, um repertório bem legal. O outro lado do Fernando Sorocaba é um repertório mais romântico. Que tem letras maravilhosas. E com certeza vai dar o que falar. Vai ser muito difícil o processo de pensar nas letras que amarravam uma história para fazer todo sentido como um filme, não é verdade? Com certeza. A gente construiu uma história toda linkada, musical e filme. É diferente. A gente está arriscando nossas fichas de um projeto bem diferente que sai um pouco de alguns projetos que já saturaram. Como o DVD. Olha o que ele está por aqui. Não dei atenção para esse menino. A gente achou ele na estação do metrô. Está dando uma chance para ele. Estou falando com os atores de cinema agora. Não são só cantores. Atores, eu estou ligado. Outro patamar. Atores de musical de Hollywood. Viu, é diferenciado. Bom, se você gostou de entender um pouquinho da história, vamos ver o trailer então desse seu estilo. Muito legal. Você falou muito bem essa frase agora. Parabéns. Obrigado, meu. Muito orgulhoso de você. Vamos assistir então. Se fosse só querer Se dependesse só de mim A gente não estava assim Separados por um muro de Belém Se fosse só querer